Conosco agora, Gabriel Bortoleto. Gabriel vem de um fim de semana decepcionante ainda. Nos primeiros tênis, ele esteve sempre entre os mais rápidos. À medida que o fim de semana foi se aproximando, as coisas se inverteram. Foi um fim de semana em que Gabriel ainda conseguiu manter o sexto lugar no campeonato. Mas ele, que era tido como um dos principais candidatos a pole position, não teve um carro à altura dessa expectativa nas provas de classificação. Daí para frente, o fim de semana se desenrolou de forma negativa. Bem-vindo, Gabriel. Como foi, em suas palavras, como você viu esse fim de semana em Imola? Fala, Lito. Obrigado pelo convite. Bom, final de semana muito complicado em Imola, como você disse. Começamos nos treinos que a gente estava muito rápido, quarta-feira. Nós éramos um dos preferidos para fazer a pole position. A gente tinha sido mais rápido dentro da equipe, tinha colocado, acho, três décimos e meio no meu companheiro e eu estava bem rápido. Aí chegamos na hora do quali, que foi sábado. Não sei o que aconteceu, uma coisa inexplicável, porque quando a gente chegou para fazer o primeiro quali estava frio, mas não estava mais frio que quarta-feira, estava na mesma temperatura. Eu sentei no carro para fazer o quali, não chegava nunca o pneu na temperatura certa. Não conseguia fazer uma curva se o carro escapar ou derrapar ou algo do tipo, estava muito complicado. Tentei de fazer de tudo para esquentar o pneu, mas estava impossível. E a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe se foi um pneu ruim, que a gente acabou pegando, ou se foi, não sei, um composto diferente. A gente não faz ideia, a gente não conseguiu descobrir. A gente só sabe que a gente estava mais rápido na quarta e depois a gente levou oito décimos no quali, então foi algo muito estranho e complicado para a gente. E foi o bônus no quali 2 também, foi muito complicado e difícil. E na primeira corrida eu larguei de décimo terceiro e eu acabei tendo um contato com um piloto que foi na primeira volta, no calor do momento ali, muitas pessoas em volta, não teve muito o que eu fazer. Eu acabei tocando na roda traseira dele e ele acabou escapando na minha frente, eu não consegui desviar dele, mas era a primeira volta, todo mundo muito roubado um em cima do outro ali, estava complicado. E dessa vez, Gabriel, o grid cresceu muito, porque não era mais só o pessoal da Fórmula 4 italiana, juntou também grande parte do grid da Fórmula 4 alemã. Então você largou em décimo terceiro entre 31 carros, era isso? Então, tinham 36 carros, se eu não me engano, porque eu via entre o lixo, tinha 36 e tinha muitos carros. Juntou muitos pilotos, tanto da Fórmula 4 alemã, mas também pilotos que querem fazer o campeonato ano que vem e acabam fazendo uma corrida ou outra esse ano para pegar um pouco de aprendizado. Você pode ter até três etapas no campeonato do ano anterior que você continua ruso. Isso, com certeza, influenciou na prova de classificação, no qualify, né? Muito trânsito na pista? Muito. Eu consegui fazer um qualibon, uma distância boa, não peguei nenhum trânsito, mas nos treinos principalmente estava impossível. O pessoal saindo do boxe, o pessoal que é novo, acabava que não olhava o retrovisor ou algo do tipo, acabava entrando na frente, fazia tipo zigue-zague assim, parece que não estava o pneu. E a gente fala, o que é isso? E tipo, acabava com várias voltas, então, e também muitas bandeiras amarelas e vermelhas. Então, foi muito complicado para sempre colocar as voltas junto, assim, os setores e tudo. Bom, Gabriel, e na segunda corrida, como foi? Na segunda corrida, eu larguei de décimo primeiro. Eu levei uma punição de duas posições por conta do primeiro contado da primeira corrida. E larguei de décimo primeiro, fiz uma boa largada. E teve muito safety car nessa corrida, mas quando eu estava no primeiro safety car, deu a relargada, eu vi que, tipo, levei muito na reta. E aí eu abri o rádio e falei, tô levando muito de reta, o que que tá acontecendo? E aí meu engenheiro falou, realmente, a gente tá vendo isso na televisão. E eu não costumo ficar olhando o dash dentro do volante durante a corrida, porque eu tô concentrado, assim, e não é que a gente tem tantas informações como as categorias mais pra frente, então a gente também não tem que ficar olhando. Eu olhei o dash e falei assim, pô, será que a temperatura da água, assim, do radiador, tava 100 graus? E o ideal, o máximo, né, que a gente pode andar é 82, 83 graus, que aí já começa a perder rendimento. E aí eu falei, ferrou, né? Tipo, eu tava levando muito de reta todas as vezes que tava sem ficar, a gente acelerava, tipo, e dava na reta, assim, três carros me passavam, tava complicado. Eu ainda consegui terminar em oitava essa corrida, é... Fiz, tipo, eu até abri o rádio e falei assim, cara, vou ter que fazer loucura pra conseguir pegar alguns pontos da corrida, vou ter que começar a fazer, tipo, umas coisas, tipo, me jogar por fora, por dentro, aproveitar a situação, tomei alguns riscos, mas consegui pelo menos pegar alguns pontinhos. E na terceira corrida? Na terceira você conseguiu uma prova de classificação melhor, ó, você largou numa posição melhor, né? Ele chegou melhor, foi isso? Eu larguei de sexto, é... Só que, como eu fiz uma lagada muito boa, acabei indo pra quinto na lagada, mas, é... Acabei que, com o mesmo problema que a gente teve no quali de não conseguir colocar o pneu em temperatura, foi no começo da corrida três. É... Acabei que algumas pessoas me ultrapassaram, porque tava impossível. É... Eu tentava de tudo, mas não tinha gripe pra fazer as curvas, então o pessoal conseguiu ser bem mais rápido que eu. E... E aí a gente foi pro... E depois da metade pra... Do metade pro fim da corrida, a gente acabou pegando temperatura no pneu. E... E a gente conseguiu manter um pace bom, até. Levava dois décimos, mais ou menos, dos ponteiros. E... E aí eu consegui continuar ali e acabei terminando de novo em oitava a corrida. Bom, agora vale a longa. É a final. É... Daqui a dois fins de semana. Sem ser o próximo, o seguinte. É... Você conhece o Vale Lunga? Você já treinou lá? Já, já treinei. A última vez que eu treinei em Vale Lunga foi ano passado. É... Uma pista que eu gosto bastante. Principalmente na chuva. É uma pista que eu me identifiquei. É... Gosto da pista. É uma pista mais estreitinha, assim, pequenininha, com umas curvas mais fechadas. Tipo um cartódromo, digamos. É uma pista legal. Gosto de pilotar. Ano passado eu fui muito bem no teste lá. E espero que a gente possa repetir os resultados do ano passado na corrida agora. Eu acho que a gente pode fazer um ótimo resultado se tudo estiver no conforme, tudo certo, né? O carro, o motor e com as condições certas. Será que não é o caso de você, nos treinos, pegar um pouco mais leve? Então... É... Não sei. Essa pergunta é um pouco difícil, porque nem sempre eu sei quando eu estou muito rápido ou muito lento, né? A gente sempre tenta acelerar, pegar os limites possíveis no treino. E eles acabam falando, tipo, o manjeiro abre o rádio e fala, ah, tá bom, você está 3 décimas rápido. Ele abre o rádio e eu estou achando que eu fiz uma volta, tipo, da minha vida, assim. Eu estou levando 3 décimas, então não tem como a gente saber. Mas é uma opção, porque... É... Os últimos treinos eu estou indo bem e acabei tendo dificuldade na corrida. Vamos ver o que dá para a gente fazer e... E para continuar bem nas corridas, né? Que é importante conseguir andar bem na corrida, não só nos treinos. É, seria uma questão, assim, de esconder um pouco o jogo, né? Bom, de qualquer maneira agora o campeonato já está definido. Você está na sexta colocação. É, possibilidade que você tem de chegar até o quê? O terceiro lugar? Quem está em terceiro no momento? Dino Beganovic. Mas pela pontuação dele, para você tirar o terceiro lugar dele, você tem que vencer as três corridas e ele não pode fazer nenhum ponto. O Dino fez um ótimo final de semana em Imola agora. Ele pegou três podes em três corridas. Então, vai ser complicado tirar o terceiro lugar dele. Mas a corrida acaba só na bandeirada. Pode acontecer de tudo no final de semana. E vamos ver o que dá para eu fazer. Eu vou dar meu máximo, com certeza. E tentar ganhar tudo possível. Claro, isso é verdade. Bom, agora também campeonato definido. O que interessa agora é lutar por vitórias, né, Gabriel? Não é mais pontuação. Não, não dá nada no final, porque segundo, terceiro, quarto, quinto, não é nada. Porque o campeão já foi definido. Acredito que não tem mais o que a gente fazer. É só lutar pelas vitórias e tentar dar o máximo de show possível que a gente consegue dar dentro da pista. Tá bom, Gabriel. E me diga uma coisa. E o ano que vem? Você já definiu o que você vai fazer? Qual categoria você vai correr? Está negociando com alguma equipe? Como é que está a situação para o ano que vem? Então, eu pretendo fazer a fórmula Renault, que vai juntar com a Regional no ano que vem. Eu ainda não sei que equipe eu vou competir. Ainda a gente ainda não está conversando nem nada. Mas vamos ver o que nos espera, né? Eu pretendo resolver essa situação logo para já começar os testes de pré-temporada. E a intenção, então, é ficar um pouco além, depois da prova de Valerunga, ficar um pouco na Europa. E já vir para o Brasil com tudo negociado? Ou pelo menos iniciado? Com certeza. Iniciado, sim. Acredito que fechar algo já até chegar no Brasil, não sei se vai ser possível. Espero sim. Espero que já tenha tudo certo quando chegar. Mas vamos ver. Acredito que a gente já vai começar as conversas essa semana. Bom, e vai falar com tudo que é equipe, né? Vamos, vamos falar com todas. Principalmente a Prema e todas as outras que estão por aqui no campeonato e estão lutando bem pelo título. É, não vai ser pouco trabalho, não. Porque juntando os dois campeonatos, a Fórmula Regional e a Fórmula Renault, tem umas cinco ou seis equipes que são boas perspectivas, não? São. Tem a Prema, a Vara, a Arte, tem a R-Race, tem a DR, que é o do Danilo Rossi. São equipes boas de ponta que ganharam corrida esse ano. Então, eu espero que a gente consiga resolver logo o que eu vou fazer para o ano que vem para dar notícia para todo mundo. Então, tá bom, Gabriel. Boa sorte em Vale Lunga. A gente volta a conversar depois disso. Boa sorte lá e boa sorte também nas negociações para o ano que vem. Obrigado, Lito. Obrigado a todo mundo que assistiu. Nos vemos na próxima semana.